Bom dia, sétimo ano. Como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem. E eu não vejo a hora disso aí acabar e a gente voltar a se encontrar. Bom, hoje nós vamos ver uma aula diferente, tá? Falando sobre as aves, mas de uma forma bem diferente. Vamos ver se vocês vão gostar. Foi feita com muito carinho e espero que vocês gostem. Vamos lá? Aves, bem como sua importância econômica, avaliando a partir de debates e aumento do tráfego desses animais. É isso que a gente vai conhecer. Aves, aqui ó, a gente já conhece as aves. Minha terra tem palmeira onde canto sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Esse é um pedaço de um poema de Gonçalves Dias, que fala justamente sobre as aves, tá? Biodiversidade das aves. Nós temos aves de todo tipo, tá? Aves que voam, aves que não voam, aves que cantam, aves que não cantam, tá? Quais dessas espécies de aves são típicas do Brasil? Nem todos os animais que vemos voando por aqui são originários do nosso país. De onde eles vieram? Observem dupla aves no jardim da escola ou em um parque urbano próximo à sua escola. É claro que isso aí a gente ainda não vai poder fazer. Fazer anotações de fichas de campo e tenta ilustrar os pássaros. Vocês podem estar observando. Aproveitem essa quarentena aí pra fotografar pássaros, fotografar aves. Guardem pra quando a gente estiver em sala, a gente fazer isso aí, tá? Faça uma ficha pra essa observação. Aproveitem essa quarentena que você tá aí, ó, isolado, fazendo a quarentena direitinho. Eu já deixei tudo aqui explicadinho. Tentem identificar as aves observadas. Pra isso, eu deixei até o nome de um guia aqui sobre as aves. Quais características as aves... Desculpa. Quais as características e adaptações são próprias das aves? Você saberia responder? Se você tivesse que escolher uma característica comum a todas as aves e que fosse exclusiva desse grupo, qual escolheria? Seria a capacidade de voar? Mas as aves a seguir não voam. Por outro lado, os morcegos, os insetos voam e não são aves. Pinguins, ema e avestruz. O que seria que eles têm em comum? Mesmo as aves que atualmente não voam, descendem das aves que voavam no passado. Por isso, elas têm muitas características em comum com essas aves, inclusive as penas. A maioria das aves voam. Qual a importância da capacidade do voo? As características exclusivas das aves são as penas. Elas não ajudam somente no voo. Elas têm outras funções, como manter constante a temperatura do corpo. Isso aí você não sabia. Portanto, as penas, elas têm essas características de manter a ave sempre aquecida. Uma ave tem várias adaptações ao voo. Entre elas, podemos destacar asas recobertas por penas. Muitos de vocês iriam responder, ave voa porque tem pena. Claro que não é só isso. Ela voa porque ela tem sacos aéreos, que são bolsas de ar ligadas aos pulmões e que também ajudam a ave a se tornar mais leve. Presença de muitos ossos oco, porém resistentes, que permitem a ave tornar-se mais leve para o voo. São denominados ossos pneumáticos. Estão lembrados o que eu falei lá na outra aula. Elas têm forma aerodinâmica, que ajuda a perfurar o ar com mais facilidade. A ausência de bexiga urinária, outro fator que facilita o voo. Presença de quilha ou carena. Expansão do osso externo no qual se prendem poderosos músculos que movimentam as asas. Aqui, o esqueleto de uma ave. Troque ideias com seus colegas a respeito das seguintes questões. A gente pode fazer isso, trocar isso, lá no Classe Room. E nós vamos levar isso, lá, para o nosso debate no Classe Room. Todas as aves possuem o mesmo tamanho? E formato dos pés? Onde vivem? De que as aves se alimentam? Como é o formato dos bicos? A gente vai conhecer e saber disso. Pesquise imagens de diferentes espécies de aves, onde se evidenciem seus bicos. Compara o exemplo abaixo, próximo, da arara, beija-flor, pato, águia. Explique a relação das formas dos bicos e patos dessas aves com seus respectivos hábitos alimentares. Só para lembrar, os bicos têm a ver com os hábitos alimentares das aves. A arara tem um bico forte adaptado para comer sementes e frutos. O beija-flor tem um bico bem fino que ele usa para sugar o néctar da flor. O pato utiliza o bico para filtrar a água e retirar dela partículas de alimento. A águia tem um bico forte, curvado e pontiagudo para despedaçar a carne de suas presas. Adaptações a diferentes modos de vida. A galinha tem os pés desse jeitinho que está aí para ela caminhar. O pato para impulsionar-se na água. A águia, são garras para agarrar as presas. O bentiví para empuleirar-se. O pica-pau para escalar a lateral dos troncos. Aqui, fique de olho na classificação das aves. As aves, elas podem se classificar em Passiformes, que é o caso dos pássaros. São todos os pássaros que se empolheram. Sabe a laranjeira, sanhaço, curió. Em geral, são todos esses que cantam. Siconiformes, são aves com bico e pena e o pescoço longo, que vivem próximos às águas doces. Apodiformes, aves de voo rápido, capazes de voar para trás. É importante na polinização. Entre elas estão as menores aves do mundo, que são os beija-flores. Nós temos falconiformes, que possuem pés fortes, com os quais agarram as presas. O bico com ponta curva é o caso do condor, carcará, a árpia e o maior gavião do Brasil. Reiformes, a ema, é a maior ave das Américas. Ela tem cerca de 1,60m de altura, pesa 30kg. Aí nós temos Extrotinoformes, que são os avestruz. É a maior ave que existe, tem as asas atrofiadas, por isso não voam. Fica por dentro das aves e o ambiente. Algumas aves comem frutas e sementes das plantações, prejudicando a colhita, mas outras se alimentam de insetos e roedores, que atacam as lavouras que controlam essa população. Muitas espécies ajudam a espalhar as sementes das plantas, eliminando com as fezes em locais distantes da planta de origem. As sementes das frutas que ingerem. Relação mutualística entre algumas espécies de pássaros e certos mamíferos, como o boi. Os pássaros se alimentam de parasitas que vivem na pele desse animal e o mamífero se livra dos parasitas. O beija-flor se alimenta do néctar das flores, transportando o grão de pólen de uma flor para outra, contribuindo para a introdução, para a reprodução das plantas. Os seres humanos utilizam a carne e os ovos de algumas espécies de aves em sua alimentação. Uma tarefa para você. Escreva o nome de quatro aves utilizadas na alimentação humana. Você sabe? Dicas de saúde. Vamos lá. Você sabia disso? Olha que importante. Bora comer ovo, pessoal. A carne de frango consumida sem a pele é classificada como um alimento saudável e com um teor muito baixo de gordura. Um alimento adequado para quem tem uma alimentação, necessita de uma alimentação sadia. As fezes das aves são utilizadas na fertilização do solo. O guanco formado pelo acúmulo de fezes de aves marinha no litoral do Chile e do Peru é um excelente fertilizante. A beleza das aves e seu canto que inspiram músicas, poemas e outras obras de arte, além de dar uma insubstituível sensação de bem-estar. A carne e os ovos das espécies domésticas de aves, galinha, pato, peru, constituem um alimento rico em proteínas. Olha aí quanta coisa boas aves podem nos trazer. Fique atento. Estão roubando nossas aves. Pouco mais de 5 mil espécies de animais são ameaçadas de extinção, muitas delas no Brasil, que é um dos países com maior biodiversidade. O tráfico de animais é configurado pela retirada de animais de seus habitats naturais e destinado à comercialização. Devido à destruição dos ambientes naturais, à caça e ao tráfico ilegal de animais silvestres, muitas aves estão ameaçadas de extinção. Dentre os impactos mais significativos gerados pelo tráfico de animais, destaca-se a redução da abundância de determinadas populações, visto que a captura excessiva é a segunda principal causa da redução populacional de várias espécies. Gente, isso daí está tratando de quê? Um assunto que nós já falamos e vimos lá em outra aula. Biopirataria. De novo, falamos sobre biopirataria. Bom, a história de João de Barro, o pássaro arquiteto e o Iarapuru, beleza do canto meloso. O nome de algumas aves brasileiras ameaçadas de extinção. Duas atividades humanas associadas à extinção de espécies de aves, não vale citar o tráfico de animais, né? Atividade já apontada no texto, tá? Isso aí é uma coisa que vocês fazerem aí. A América do Sul possui a mais rica ave fauna do planeta, com mais de 2.900 espécies entre residentes e visitantes. O Brasil possui um número estimado de 1.796 espécies, sendo 191 endêmicas, segundo o Ministério do Meio Ambiente. A apreensão do Ibama em todo o Brasil, durante os anos de 99 a 2000, mostra que 82% dos animais comercializados daquela época eram aves. Por que existe o tráfico das aves? Por que há quem capture os animais da natureza? Quem se interessa e compra esses produtos? Muita gente. O tráfico é alimentado pelo cidadão comum, que formam irresponsável, cruel e egoística, condena animais livres à prisão perpétua, apenas para o seu deleite. No entanto, é preciso saber que existem leis que protegem toda a biodiversidade brasileira e punem quem as desrespeita. A Lei de Crimes Ambientais, criada em fevereiro de 1998, considera os animais, seus ninhos, abrigos e criadores naturais, propriedade do Estado, sendo, portanto, a compra, a venda, a criação ou qualquer outro negócio envolvendo animais silvestres crimes inafiançáveis. É crime prender e capturar animais silvestres. Não pode. Por que somos o principal alvo? O pavão é um deles, a arara azul que está em tempo de extinção, a arara vermelha, papagaio da cara roxa, o tucano, o toco, tudo isso são animais que estão ameaçados de extinção. A beleza, as cores das plumagens, a melodia do seu canto, aliada à ampla distribuição geográfica e à alta diversidade. Algumas aves têm alta cotação no mercado internacional, como a arara azul de lé e o papagaio da cara roxa, ambos comercializados para coleções e zoológicos particulares. Existem pessoas que pagam bem, pagam muito caro, só pelo simples fato de ter essas aves no seu quintal, no seu viveiro. As aves que são adquiridas como animais de estimação, a arara vermelha e o tucano toco, também. Os passarinhos de espécies mais valorizadas são sangue de boi, pintacigo, saiara pintor, canário da terra, papagaio verdadeiro. Essas aves são consideradas raras, pois são previamente provenientes das regiões norte e centro-oeste. Estão sendo encontradas a cada vez em menor frequência em seus habitats, o que pode demonstrar um reflexo de captura indiscriminada. O papagaio verdadeiro e o papagaio do mangue despertam um grande interesse devido à habilidade em imitar a voz humana. A inteligência, a beleza, a docilidade, por conta de tal procura, esse grupo apresenta maior número de espécies listadas na fauna brasileira, ameaçadas de extinção. Tente catalogar aves que existem ou já foram extintas. Quais as aves endêmicas do seu município, do seu estado? O que levou a sumir essas aves? Vamos conhecer alguma das aves em perigo, em extinção? Arara azul, como nós já falamos, Arara juba, teve até o filme, estão lembrados? É, ave verde e amarela, que existe somente na Amazônia. Saiara militar, encontrada na Mata Atlântica. Soldadinho do Araripe, ave que vive na Caatinga, em área restrita da Chapada dos Araripes, do Ceará. Sofre com o problema do desmatamento da região, provocado em maior parte pela criação do gado. Arara azul de lé, habita o nordeste da Bahia. Estima-se que hoje existe apenas 228 animais em idade reprodutiva. Bom, agora vou deixar aí pra vocês uma atividade, tá? Verificar os efeitos dos poluentes sobre as aves, e vocês vão fazer um teste, tá? Vocês vão colocar a água no recipiente, vai pingar algumas gotinhas de óleo e ver, tá? O que que vai acontecer. Conclua e responda depois no caderno. As aves possuem óleo nas penas? O que acontece? Bom, uma atividade bacaninha pra vocês fazerem, ainda mais nesse momento de epidemia, tá? Vou ficando por aqui, fiquem com Deus e até breve. Tchauzinho!